Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno, meu nome é Jamili E nós somos professores do grupo Picadeiro Solidário Exatamente, e hoje nós vamos trazer o que pra eles? Um jogo, muito legal Verdade, é o jogo das palavras E como que é esse jogo das palavras? Eu falo uma letra e você tem que falar tudo que começa com essa letra no circo Isso aí, tudo que tem no circo com essa letra que ela vai falar Por exemplo Letra P Letra P, o que tem no circo com a letra P? Palhaço, pipoca, picadeiro Acho que é a letra que mais tem coisas, né? Eu acho também Ó, três palavrinhas, tá? No mínimo Certo? Três palavrinhas, tá gente? Eu falei tudo o que ele falou antes de começar o vídeo Que eram cinco palavras E aí ela pegou e falou uma letra Que não tem muita coisa no circo com essa letra Tá? Mas enfim Vamos dar prosseguimento, né? Vamos Isso aí Errou Tem que pagar um castigo Como que é esse castigo? Um exercício que você aprendeu na aula de circo Exatamente Vai pedir pra pessoa fazer um salto mortal Não é todo mundo que faz, né? Calma aí, não se empolga Então, pelo amor de Deus Não vamos se empolgar Tá? Então, qual o exercício? Uma estrelinha, uma cambalhota Claro Estrelinha, se você souber E se não tiver nada Que possa te machucar em volta Pelo amor de Deus E nem quebrar nada em casa Porque ele vai falar Ah, o professor de circo que mandou quebrar a salto Eu não mandei nada, viu gente? Então vamos lá Então vamos Chega de enrolação E vamos começar Eu começo O que tem Ó, o que tem no circo com a letra Eu vou fazer uma letra bem fácil B B Bola tem no circo Bola é uma Bambolê Bambolê Bambolê, bambolê Falou três Mas no próximo vídeo ele vai diminuir pra duas E báscula Báscula Explica o que é báscula Báscula é um número que parece uma gangorra Quem aí já foi no parquinho e viu a gangorra Que senta um de um lado, um do outro Fica Uh, ui Isso aí De um lado fica uma pessoa em pé E desse outro lado aqui Que é o lado que tá pra cima Pula uma pessoa Lançando a outra pra cima E aí a pessoa faz salto mortal Faz um monte de acrobacias Depois que é lançado pro ar Isso, se tiver curiosidade Procura aí no YouTube Ou no Google que deve ter, né? Exatamente Isso é báscula, tá? Vamos lá, sua vez agora Eu fui boazinha, hein? Você não tem a ser mal Então tá, o que tem no circo com a letra M? M? É fácil Mágico Mágico Mágica Não, não vale Poxa, mágico é uma coisa, mágica é outra Tá bom Tá vendo que ela já tá Mágico, mágica Tem que ser só no circo de hoje Ou pode ser no circo antigo? Não, pode ser no circo em geral Macaco Macaco Antigamente tinha no circo Já teve? Hoje em dia não tem mais, tá, gente? Mas antigamente tinha no circo sim, macaco Sua vez Hum... Com a letra A Aramista Hum... Acróbata Hum... Ai meu Deus, que eu não lembro mais, né? Calma Calma E... Foram duas, ó, falta um O que que eu falei? Aramista e acróbata E acrobacias Que é o que o acróbata Viu? Quando é com ele, vale, né? Agora quando é comigo, não vale Não, como ela usou mágico e mágica Eu usei acrobacias Sua vez, vai Minha vez? Hum... O que tem no circo Com a letra... Deixa eu ver aí Com a letra... G G? Hum... Galera Quer assistir o espetáculo Claro que tem Não é galera, é público Não, é galera Claro que não Já errou O público é ver de quem? De pessoas De pessoas que a gente ama do quê? De público Galera É uma gíria Ele não tá atualizado, gente Ele não sabe Ele não tá conhecido Ele não é bloguelo Ele não sabe Hum... G Uhum Tem um negócio Globo Da morte Isso aí É Globo da Morte chama, né? Exatamente Ó Já falou Galera que, olha Vale Globo da Morte Guindaste Tem também É o guincho Que serve pra puxar as pessoas lá A pessoa que faz a força capilar Que faz o tecido Que faz a lira A maioria dos aéreos, né? Sim É isso? Isso aí A última Vai fazer a última? A última Tá, então vamos fazer a última Senão o vídeo vai ficar muito longo Exatamente Mas não vai dificultar L L L? Uhum L? Meu Jesus Peraí L, 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 L Lira Uma Lona O principal, né? Achei que ele ia falar primeiro Lona Importante Lona Tem mais uma que Você com certeza vai lembrar Inclusive tem alunos nossos que Lonja Não Pra quem não sabe Pra quem não sabe O que é longe Mas não era isso que eu tava pensando Mas você explica Pra quem não sabe o que é longe É aquele cinto de segurança Que a gente põe Quando a gente vai fazer alguma coisa Muito perigosa no circo Pra que a gente não caia E não se machuque Então é um cinto de segurança Mais conhecido como Lona Isso mesmo E o que eu tava pensando Era laço É verdade Laços que faz parte De um número Laços e chicotes Isso mesmo Chicotes E chicotes E homenagem A amiga de trabalho nossa Exatamente Né? Ela sabe Né? Então gente, ó Vocês viram como pode ser divertido Esse jogo? Façam aí na casa de vocês Com seus amigos Com seus pais Com seus primos É muito legal, gente De verdade O que vocês quiserem O importante é se divertir, tá? E é bom também Que vocês vão conhecendo Mais coisas sobre o circo Isso mesmo Certo? Ah, uma coisa muito importante Aqui no nosso canal Nós temos muitas aulas De malabarismo Equilibrismo Acrobacias De tudo que tem no circo De tudo que vocês quiserem Então corre lá Assistam esses vídeos Façam essas aulas bem legais Mas antes Não esqueçam De fazer o aquecimento E o alongamento Antes de qualquer atividade Que vocês forem fazer Verdade E nós temos esse vídeo Também aqui no nosso canal É tudo aqui, gente É isso aí Tudo que vocês quiserem Relacionado ao circo Vocês encontram Aqui Não esquece de deixar o joinha Se inscrever aqui no canal Se ainda não é inscrito E também ir lá Correr no nosso Instagram E deixar o seu like E seguir a gente lá Isso aí, gente Um grande beijo Estamos morrendo de saudade de vocês Verdade E se cuidem, hein? Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau